Música Nós chegamos aqui no município de Esteio para acompanhar de perto a entrega de doações para as pessoas atingidas pela chuva aqui no estado. Só aqui no município são cerca de 600 pessoas desabrigadas e 1.500 desalojadas. Serão entregues roupas e também leite. Para falar mais sobre essa situação aqui em Esteio, a gente vai conversar com o Major Porto. Major, como é que está a situação hoje aqui no município? Hoje a situação começa a tranquilizar e as pessoas começam lentamente a retornar para as suas casas. Mas o trabalho assistencial continua. Então a Defesa Civil Estadual, em conjunto com o gabinete da primeira-dama, está fazendo essa entrega dessas roupas e mais 400 litros de leite para as pessoas que vão necessitar desses produtos, desse vestuário aí, para no momento que retornarem para as suas casas para terem roupas secas para poder utilizar. Esse pessoal que teve que sair de casa, eles estão em abrigos? Como é que está a situação dessas pessoas que infelizmente tiveram que deixar as suas casas? Ontem, essas pessoas foram retiradas de suas casas. A gente, num primeiro momento, faz a parte de socorro e depois parte para a parte assistencial, que é o que a gente está fazendo agora. Ou seja, começam a distribuir, receber essas doações, são catalogadas, são separadas e depois começa a distribuição desses donativos que são entregues aqui nessa central de doação do município de Esteio, disponibilizado pelo município aqui para fazer essa coleta desse material. São pessoas que estão trabalhando voluntariamente? Sim, todas as pessoas aqui são voluntárias e são catalogadas pela Defesa Civil do município e se apresentam para ajudar a população de uma maneira totalmente voluntária, sem remuneração. Vamos conversar aqui com essa voluntária. A senhora está ajudando aqui. O que eu acho importante, nesse momento, muita gente precisando da solidariedade, da ajuda, e você está aqui trabalhando hoje? Para mim é um prazer enorme poder estar ajudando todos aqui em Esteio, porque a situação está bem crítica, como eu tenho acompanhado. E o que mais me deixou espantada é a solidariedade das pessoas, sabe? Esteio está, assim, passando por uma grande dificuldade. Muitas pessoas ontem que perderam tudo, ficaram até quase meia-noite aqui ajudando. Jovens, pessoas com mais idade, senhores, senhoras, crianças, inclusive, né? Pessoas de todas as idades trabalhando aqui de forma voluntária para ajudar a população de Esteio. Olha só, vamos chegar aqui e conversar com essa moça aqui. Bom dia, como é que é seu nome? Camila. Camila, veio ajudar hoje aqui a população? Estou ajudando desde ontem já, já fiz muitas arrecadações também. Fiz sanduíches para levar para as pessoas desabrigadas já também. Quantos anos você tem? 14. 14 anos, um belo exemplo você está dando. Estou aqui com meus amigos também e vamos ajudar, né? E olha só que cena bonita, muita gente trabalhando e ajudando as pessoas. Esse senhor aqui, olha, um exemplo, né? Está aqui trabalhando voluntariamente, senhor? Sim, sim. Vim trazer aqui o apoio da Legião da Boa Vontade a todos aqueles que estão necessitando. É muito importante agora, né? As pessoas, as famílias, as populações se unirem. Sim, é importante que todos se mobilizem e façam também a sua parte.